Fala galera, aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês do episódio número 7 de Kimetsu no Yaiba, a quarta temporada, é isso mesmo, o arco do treinamento dos Hashiras mas para vocês entenderem melhor galera, esse vídeo, eu peço para vocês ficarem até o final do vídeo mas desde já, deixa seu like, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e não esqueça aí que o seu comentário é muito importante lembrando que estamos na reta final aí desse arco da quarta temporada de Demon Slayer e aí, chegando aí no último arco aí desse anime maravilhoso eu tenho uma novidade também no final do vídeo a respeito desse episódio de número 7 para todos vocês e galera, minha meta aí nesse mês de junho é bater 50 mil inscritos que eu vou fazer um especial de 50 mil inscritos divulgando algumas pessoas que tem aí canal no Youtube independente dos inscritos do conteúdo para você participar é bem simples é só se inscrever e comentar em todos os vídeos que eu postar a partir de hoje até bater os 50k de inscritos aqui no canal do Bucky na descrição tem o meu Instagram pessoal, o meu Instagram do canal e também o grupo oficial do canal do Bucky no Whatsapp é só me seguir aí nas minhas redes sociais e também no grupo do Whatsapp falado tudo isso, bora começar bom galera, como todos sabemos aí, falta dois episódios aí duas semanas para terminar o arco aí da quarta temporada com o treinamento dos Hashiras e as pessoas perguntam aí que horário que é no domingo que passa sempre esse episódio de Demon Slayer galera, a partir das meio-dia e meio aí está passando na Crunchyroll a Crunchyroll é isso mesmo, a Crunchyroll é a retentora oficial da quarta temporada de Demon Slayer inicialmente depois aí que termina esse arco aí vai passando para outras plataformas de streaming assim como a Netflix, entre outras mas vocês falam, Bucky, eu não tenho a Crunchyroll e o que eu faço para assistir Demon Slayer que mete o no Yaiba a quarta temporada, o arco de treinamento dos Hashiras galera, pega um papel e uma caneta e anota esses aplicativos XAnimes, RumorAnimes, AnimeTV, AnimesBrasil, Tomato e também GigaAnime todos esses locais, passa aí Demon Slayer o arco do treinamento dos Hashiras que é a quarta temporada e falando para vocês galera, já tivemos o episódio 6 já foi exibido e agora estamos esperando o episódio de número 7 esse episódio galera, ele está intitulado Himejima Jumei, o Pilar da Rocha no episódio 6 nós vimos aí o treinamento de Himei Jumei, o Pilar da Pedra no caso foi um treinamento bem intenso e também vimos uma evolução grandiosa em Tanjiro baseada em seus treinamentos com o Pilar da Pedra e isso foi incrível porque nos outros treinamentos eles não teve tão destaque como nesse treinamento aí do Pilar da Pedra que é considerado um dos Hashiras mais fortes atualmente eu acredito galera que esse episódio ele vai focar no passado aí do Himei Jima o que aconteceu para ele estar aí como Hashira, como caçador ou porque ele tem essa cicatriz na testa ou porque ele é cego, alguma coisa assim relevante vai passar referente a ele nesse episódio mas não só isso, não só isso galera vai ter novidades aí envolvendo os outros Hashiras nesse episódio eu não vou dar spoiler para vocês, senão vou deixar vocês muito ansiosos e lembrando, e tem coisas que também eu não sei que vai acontecer sendo bem sincero porque não tem nada no mangá aí digamos esse arco ele está sendo um arco canônico e não canônico como assim Bucky? tem coisas que tem no mangá e tem coisas que não tem isso eu já expliquei várias vezes para você porque eles estão fazendo isso com a quarta temporada de Demon Slayer e a novidade que eu ia falar para vocês galera é que esse episódio ele vai ter mais de 40 minutos geralmente temos em torno de 24 a 27 minutos no episódio Demon Slayer então praticamente teremos o dobro ou quase o dobro aí dos episódios então assim não só o episódio 7 mas também o episódio de número 8 e eu estou muito ansioso para esse episódio galera comenta aqui embaixo qual é o seu Hashira favorito aí baseado nesses treinamentos que tivemos em Kimetsu no Yaiba lembrando que atualmente o único Hashira que não fez um treinamento específico para os seus caçadores foi Gil Tomioka por conta aí das suas coisas com seu passado que até menos vimos em um episódio aí dessa quarta temporada mas pode colocar ele na lista também aí quem curtir o Pilar da Água e o Tomioka bom galera eu sou o Bucky eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo e tchau tchau galera